Olá, minhas verecinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou falar sobre Marina Rui Barbosa e aí o seu novo, suposto relacionamento. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para segredos dessa edição onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquele crush que você está afim. Marina Rui Barbosa, uma conhecidíssima atriz brasileira, recentemente se separou de Alexandre Negrão, seu ex-marido. Existe a suposição de que ela esteja namorando um deputado e fãs apontaram a semelhança do atual com o ex. E a gente vai conversar um pouco aí sobre isso, né? De como algumas pessoas acabam namorando com pessoas parecidas, não só fisicamente, mas também em níveis comportamentais. E por que isso acontece? Por que a gente acaba se relacionando com o mesmo tipo de pessoa? Existem respostas que você só vai conseguir no nível psíquico, né? Nós temos padrões comportamentais muito relevantes. E a gente só quebra esse padrão quando a gente chega no autoconhecimento através da terapia. Então muitas vezes você se relaciona somente com um tipo de cara, um tipo físico, por exemplo, ou um tipo até mesmo comportamental devido a questões que aconteceram com você lá na infância. Então vamos supor, você era uma pessoa que sempre queria a aprovação do seu pai, né? E fazia de tudo para ter essa aprovação, para agradar o seu pai e seu pai não estava nem aí para você. Se você não tomar consciência dessa situação, pode ser que você se relacione com caras que não estão dando a mínima para você e você sempre fica nesse esforço de querer a aprovação do cara, de querer que ele te valide, de querer que ele te valorize. E você nem tem a consciência de que isso está atrelado ao teu passado, a figura paterna e que foi muito relevante na sua vida. E a terapia, ela é capaz de trazer isso à tona e trabalhar. E você, através da consciência de que isso acontece, vai escolher melhor os seus relacionamentos. Então sim, a gente segue padrões comportamentais e físicos, tanto é que tem gente que só namora com músicos, só namora com pessoas que têm um padrão físico alto, moreno, e até mesmo um padrão subjetivo. Tem gente que só namora com pessoas que maltratam, que desvalorizam ela, e ela não consegue sair desse círculo vicioso aí de relacionamento, né? Ela até estranha e repele quem a trata bem. Homem que a valoriza, que gosta dela, ela perde o interesse rápido, porque ela só consegue ficar com aquele tipo de cara que maltrata, que desvaloriza, porque esse é o padrão comportamental que ela está acostumada, que ela está confortável. É muito importante a gente entender isso, porque senão a gente fica com o nosso dedo podre, como se diz, né? Só pega embuste, gente que não presta. Você sim merece ser bem tratado em relacionamento, merece um cara bacana, merece um cara que valorize você, que goste de você. E a gente também precisa quebrar esse padrão, até mesmo porque é interessante você conhecer outros tipos de personalidade, outros tipos de cara, e não ficar naquela bolha que você se colocou ali, de somente um padrão comportamental, um padrão físico. Então existe sim explicação do porquê a gente se apaixona somente por um certo tipo de pessoa. Você vê que tem pessoas que terminam o relacionamento, mas parece que nem terminou, porque ela começa a se relacionar com uma pessoa igual ao anterior. Você fala, gente, o que que é isso? E Freud explica muito bem, a psicologia explica muito bem isso. E a gente só vai quebrar esse círculo aí vicioso e totalmente desumano e tortuoso com a psicoterapia, com o autoconhecimento, com o autodesmovimento. Inclusive, é muito importante, se você está somente em relacionamentos ruins, sai de um entre o outro, você refletir, né? Porque a tua participação nisso é fundamental. Você é muito responsável por isso. Não adianta terceirizar a culpa, tá? Nós somos responsáveis por aquilo que acontece conosco, tanto de bom quanto de ruim. E a gente precisa sim trazer isso à tona, até mesmo para que a gente seja de fato feliz, esteja em um relacionamento saudável e consiga ter prazer nesse relacionamento. Então, eu achei muito relevante trazer esse assunto em pauta. Isso não acontece somente com Marina Rui Barbosa, que é linda, maravilhosa, rica. Isso acontece comigo, acontece com você e pode acontecer com qualquer pessoa. E vocês de casa, o que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique. E você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz. E até a próxima. Tchau.